Agora só até 7h10 da noite. Vou voltar com a Jaqueline, que inclusive tá lá na região da BR-153. Jaqueline, parece que as chamas parece que se aproximaram mais ainda aí dessa grade, que divide ali o espaço do Oscar Niemeyer com essa área de mata, né? Pra quem tá chegando agora, incêndio lá na BR-153. Jaqueline Mendonça tá lá com o Rodrigo Silva. Jaque? Pois é, Branquil. Boa noite pra quem chegou agora. A gente vê eles agora fazendo aquele trabalho ali primordial, porque as chamas estão se alastrando a tal ponto de atravessar essa grade que tem aí, né? Separando aí a divisa dos lotes. É um trabalho que eles fazem, que é pra controlar ali os danos. Eles estão com aquele tipo um ventilador lá, tipo um secador de cabelo, pra afastar as chamas, né? Afastar ali o risco desse fogo se propagar ainda mais. E os bombeiros, gente, eles são preparados aí, tipo um secador de cabelo, né, gente? E os bombeiros são preparados pra combater esses incêndios aí, são treinados de maneira, né? Pra combater esses incêndios. A gente às vezes acha que o fogo está descontrolado, mas aí eles fazem, né, aquela linha de água e que quando esse fogo alcança, esse fogo se apaga. Então, é muito pensado esse trabalho desses bombeiros, né? E nesse caso aqui, os bombeiros, eles estão trabalhando agora com aquela ventilação, que durante o combate do incêndio é primordial nesse... Ela precisa... A chama já estava chegando pro lado de cá, agora elas deram uma... Foram pro outro lado, é pra evitar que passe por aqui, pro lado do Oscar Niemeyer, onde a gente está. E os bombeiros, né, eles realizam aí essa ventilação neste momento, com abafadores também, pra justamente evitar que esse fogo se propague pro lado de cá, né? Os bombeiros estão aqui trabalhando desde a parte da manhã e nesses casos aqui, eles daqui a pouco, eles vão começar a fazer, né, aquele trabalho pra entender como que esse fogo começou, o que foi que causou, se foi um incêndio criminoso ou não. Mas nós continuamos aqui, olha lá, o fogo estava chegando pro lado de cá, eles jogaram a ventilação, bateram os abafadores e o fogo foi controlado em relação à invasão aqui do espaço onde estamos. Mas são 16 homens trabalhando neste momento, nessa região. Pra quem está chegando agora, nós estamos entre a GO 020 e a BR 153, bem aqui ao lado do Oscar Niemeyer. A gente vê que o fogo agora foi pra aquela lá, pra aquela próxima ali, aquela estação, né, subestação de energia que tem aqui, exatamente nesse local onde o fogo se concentra. E é assim, é um trabalho de formiguinha, viu? A gente acha que o fogo está descontrolado, mas eles sabem o que estão fazendo. E detalhe, a gente vê também, a gente ficou sabendo que esse fogo já apagou durante o dia, mas ele acabou retornando aqui. A gente vê lá na frente alguns focos pequenos que pode virar, né, uma labareda e logo depois o fogo recomeçar. Essa área foi praticamente toda queimada, ainda não se sabe quantos hectares, né, foram queimados, mas a gente vê que a destruição foi bem grande e vai continuar por algum tempo ainda. Então, se você precisa passar pelas imediações da BR 153 ou da GO 020 e puder evitar, evite, porque o trânsito não está fácil, muita fumaça concentrada ali na pista, né, tá complicado pra quem passa. A gente passou de carro lá pra chegar aqui, tem uma nuvem enorme na frente, então está bem complicado, a nuvem de fumaça. Então, se você puder evitar essa área, evite, porque o trabalho dos bombeiros aqui não tem hora pra acabar, viu, Branquinho? Olha lá, Rodrigo Silva fazendo a imagem, é o nosso olho lá pertinho, você vê ali o pessoal do Corpo de Bombeiros utilizando abafadores pra fazer o controle dessas chamas. Rodrigo, dá o giro aí que eu quero ver também o pessoal utilizando aqueles assopradores, aquele material que vai jogando o vento, pra que a chama não avance. Nesse canto aí, pessoal, com abafadores, a Jaqueline e o Rodrigo Silva estão posicionados bem ali atrás do Oscar Niemeyer, pessoal. Essas chamas, esse incêndio é numa área de cerrado grande que tem ali na BR 153, entre a BR 153 e a parte de trás do Centro Cultural Oscar Niemeyer, bem perto ali do entroncamento daquele viaduto da BR 153 com a GO 020, saindo ali do Jardim Goiás, indo para a área de condomínios de luxo aqui em Goiânia. Olha só, na imagem da esquerda aí você vê, ó, imagens de drone, imagens ao vivo, aqui diretamente lá da BR 153, onde o Corpo de Bombeiros tenta fazer o controle dessas chamas. Nesse tempo seco e com ventos muito fortes, né, pessoal, o controle é complicado, porque uma fagulha dessa aí, se ela vai longe e o próprio vento leva, o fogo se espalha para outro local ou local que estava até mais controlado, ele retorna. É uma cena muito triste, quando se abre ali a gente vê tudo queimado, né, é bem complicado. Nessa época do ano é difícil demais dar conta. Daqui a pouquinho a Jaqueline vai voltar.